11h33, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, aguardando sua participação, nossos telefones estão na tela, é sempre bom quando você liga pra gente, tô aguardando você que tá aí na zona sul da capital, alô educandos, quero mandar um abraço muito especial pra você que tá aí na feira da Panaí, vendendo aquele peixinho, hoje é dia de vender bastante, porque o pessoal tá comprando aquele tambaqui já sem espinha, que os peixeiros ali fazem questão de tirar, muito bem bonitinho, fica uma beleza aí esse tambaqui, aliás, 11h34, já tem tambaqui na panela cheirando. Diretor, providenciou a caldeirada de hoje, diretor? Não acredito, presta atenção, diretor. Hoje é dia de caldeirada, segunda-feira de chuva, temperatura máxima prevista nos 25 graus. O que é isso aí, cara? Isso é um carro acelerando, porque não tá parecendo um trovão. Participe também por meio do nosso número do WhatsApp, o 981-163529, envie sua foto, sugestão de reportagem e a sua denúncia, tem espaço no programa agora. Por enquanto, Márcia Lasmar traz mais um recado pra você que nos acompanha aí do outro lado. Amara, olha só, o ano está só começando e as oportunidades do ano passado continuam, então dá pra aproveitar uma super promoção e começar o ano novo aí de Honda Nova. Quer saber como realizar esse sonho? Com o consórcio Honda, é muito fácil e barato comprar sua moto Honda. E o melhor de tudo, com parcelas que cabem no seu bolso. A hora é agora, olha só. CG 150 Titan, ESD a partir de R$ 152 mensais. BIS 100KS a partir de R$ 97 mensais. Invista o seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcio do Brasil, que entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda, não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcelo. Asmação 11h35, nós vamos falar de um incêndio que destruiu parte de uma panificadora do Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Olha, foi um susto para trabalhadores e clientes que estavam no local no momento do incêndio e demorou para ser controlado pelo corpo de bombeiros. Os detalhes a gente acompanha na tela do Agora Solta aí, diretor. A fumaça logo se espalhou e atingiu uma altura de mais de 5 metros. O fogo teria começado no terceiro andar da panificadora. Era onde funcionava o almoxarifado, segundo os funcionários. O corpo de bombeiros demorou a chegar de acordo com os moradores da área. Da central para cá, não dá 10 minutos e chegar aqui com mais de uma hora. Mais de uma hora e o fogo se alastrando aqui. Os bombeiros tiveram trabalho para conter as chamas. Dois caminhões de combate ao incêndio foram usados para apagar o fogo. Cada um com 15 mil litros de água, mas ainda foi preciso usar os hidrantes de uma escola próxima. Esse homem, que mora atrás da panificadora, ouviu uma explosão e, ao perceber as chamas, avisou o dono da padaria. Eu estava limpando a minha piscina, quando eu vi o fogo, que eles não tinham visto. Aí eu corri para chamar o conde, que é o dono da panificadora. Ninguém tinha visto nada, estava tudo abafado. Segundo funcionários, o incêndio começou por volta de uma hora da tarde, quando a padaria funcionava normalmente. Foi tudo tão rápido que só deu tempo de sair correndo. Na hora que eu olhei, ela estava pegando fogo todo dia. A gente cumpriu aqui para baixo. Só depois de três horas, o fogo foi controlado e o trabalho de rescaldo começou. Nós temos militares do bombeiro já no terceiro pavimento. O terceiro pavimento está um pouco instável. Por quê? Porque o calor ali contido prejudicou as estruturas. Então, houve o colapso da parte superior, do teto do terceiro pavimento. E as nossas equipes estão ali dentro do terceiro, já fazendo o resfriamento das áreas que estão queimando. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Parte da panificadora desabou e o segundo piso está comprometido. A área foi isolada e as ruas fechadas. Casas do entorno também foram interditadas. O pânico foi tanto, telespectador. Teve cliente que avisou para a gente, logo depois, relatou a situação, de que os funcionários saíram, esqueceram de avisar os clientes que a padaria estava pegando fogo. Um negócio complicado, né? Sem nenhum preparo para gerir uma situação como essa e evacuar a padaria de uma maneira mais rápida e eficiente. Então, o cliente nem sabia. Estava lá tomando café, comprando pão, fazendo a compra, quando viu funcionário correndo. E aí, foi ver o que era. E tratava-se de um incêndio. E não um pequeno incêndio, mas de grandes proporções, que destruiu toda a parte superior, onde funcionava o almoxarifado, o depósito dessa padaria que fica ali no Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. É interessante também, queria comentar isso, viu? Tem alguma coisa errada com o atendimento do Corpo de Bombeiros, no que diz respeito à rapidez, à eficiência no controle desse tipo de incêndio, desse tipo de ocorrência. Todo acidente, todo incêndio, que a gente chega, a primeira coisa que a gente escuta são as pessoas reclamando do Corpo de Bombeiros, que demorou para chegar. E ali não tem justificativa, porque a primeira base fica na Avenida Constantino Nery, há pelo menos cinco minutos do local. Então, é perto. E aí, outra questão que as pessoas estão reclamando muito do Corpo de Bombeiros, é que quando a viatura chega até o local da ocorrência, não tem água suficiente para fazer o primeiro combate. Começa a jorrar ali, três minutos depois acabou a água. E aí já tem que reabastecer, e não tem viatura, e o fogo vai tomando de conta. É uma situação que precisa ser revista. Atenção, Coronel Roberto Rocha, do Corpo de Bombeiros, comandante do Corpo de Bombeiros, é preciso que haja uma verificação dessas situações. São reclamações que se repetem, e elas estão se repetindo sempre com as mesmas coisas. Demora no atendimento, falta de água na viatura. Viatura chega, começa a fazer o controle, acabou a água. O que está acontecendo? Está com vazamento? Viatura fica abastecida, vai vazando a água. O que está acontecendo em relação a isso? Isso precisa ser visto, porque no momento em que você tem um combate a um incêndio, por exemplo, em uma área de condomínio, em um prédio onde moram pessoas, e em que a rapidez e a eficiência é fundamental para garantir que as vidas sejam salvaguardadas, o que acontece? Faltou água, vai morrer gente. É isso. Então precisa ser revista essa questão no que diz respeito à eficiência do trabalho do Corpo de Bombeiros. São muitas reclamações parecidas. Fico alerta. 11h40 hoje, o pessoal lá da padaria já começou a contabilizar os prejuízos, não é isso, diretor? Nossa equipe de reportagens esteve lá mais cedo e conta agora como é que está a situação no local. 11h40, reportagem na tela. Trigo e massa de pão jogados do lado de fora. Funcionários retiravam outros produtos que não foram atingidos pelo fogo. O local continua interditado. O Corpo de Bombeiros recomendou que os moradores da área deixassem as casas. Maria do Carmo mora ao lado da panificadora. Tivemos que sair, porque eles achavam que não era aconselhável ficar em casa devido à fumaça, e tivemos que passar a noite fora, só retornamos hoje pela manhã e vamos permanecer agora aqui. Por enquanto não tem nenhuma observação. Este homem não saiu de casa. Aqui ninguém me pediu para sair de casa. Eu ia sair se caso não chegasse a luz, porque eu não podia ficar no escuro. Mas como chegou a luz, às 5 horas chegou a luz, aí eu fiquei. A estrutura do local ficou parcialmente comprometida e o laudo da perícia deve sair em 30 dias. Ninguém se feriu. Ainda bem que ninguém se feriu. A perícia deve ser conclusiva, principalmente nos reparos que precisam ser feitos, nos pisos, nos pavimentos superiores para que a padaria volte a funcionar. A informação que nós temos é que a padaria tem seguro. Isso deve garantir uma sobrevida no momento em que são feitos esses reparos para que ela volte a funcionar. Porque um dia parado para um estabelecimento como esse representa um impacto muito grande. Tem muita gente aqui que vive do trabalho nessa panificadora. São atendentes, pessoal de caixa, as próprias pessoas que trabalham ali na confecção dos pães. São famílias que dependem desse trabalho aqui que precisam voltar o mais rápido possível. Que bom que os prejuízos foram apenas materiais. São 11h42, tem um outro tipo de queima. Tem um outro tipo de incêndio que está acontecendo só que nos supermercados de Manaus. Esse é aquele incêndio, aquela tradicional queima de preços, meu amigo. Está na hora de comprar produto barato nos supermercados da capital. E os detalhes a gente vai acompanhar agora na reportagem 11h42, na tela. Laranja vendida a R$ 1,99 o quilo. Melão também a preço baixo. A temporada de promoções nos supermercados começou. Comprar umas coisinhas. O preço está bom. Para mim está bom. Para os empresários, é época de renovar os estoques. Existe sempre uma compra muito grande que é feita para o final de ano, para o Natal e para o final de ano. E aí é tradicional que a gente, no começo de ano, a gente faça uma promoção. E aí o cliente acaba ganhando mais ofertas ainda. Segunda e terça-feiras, eletroeletrônicos e pneus vão estar com o preço mais baixo. Para quem guardou um dinheiro, pode ser a chance de economizar. Tem que pesquisar um pouquinho e ver o que tem promoção também. Alguns produtos são vendidos com o preço reduzido em até 50%. Tudo bem. Estava aqui conversando com o diretor. Diretor, já renovou os estoques lá da geladeira? Tem que dar uma limpada lá, que você passou uma semana fora, diretor. Hã? Porque passou uma semana fora, rapaz. Aquele melão já deve ter apodrecido, aquela banana, o mamão que o senhor gosta de comer de manhã. Né, né, diretor? Aquela alface. Tem que renovar, comprar tudo novo. Tomate que estraiga rapidinho, porque vende longe. Tem que aproveitar essa promoção. Não é só promoção de frutas e verduras. Sabe aquele peru especial? Que você compra para o Natal, alguns também compram para o Ano Novo. Nessa época, passa de R$13,00 para R$7,00. Cai pela metade do preço. E é bom, é bom, né? Tem gente que fica só esperando a promoção do Chester, que é aquele frangão gostoso. O tender também é uma delícia e cai de preço, que é uma maravilha. Não é ou não é verdade? Seu Carlinhos já comprou bem uns cinco, não sei onde ele vai botar. Tem que comprar uma geladeiruna daquela também, viu, seu Carlinhos? Que aí cabe tudo, né? Deixa eu dar um bom dia especial para o meu amigo Carlinhos. São 11h44, vem comigo aqui. Márcio Souza! Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem. Passou uma semana longe da gente, né, rapaz? É, semana do Natal, passei viajando, cuidando dos meus gatos, da minha fazenda. É, como é que está lá? Vendo a plantação de arroz. Eita, tu está plantando arroz agora? E agora eu vou investir também em, como é que se diz? Graviola. Graviola. Cuidar, eu falei para os meus amigos lá, né, que cuidam do meu roçado lá, e disse, ó, cuida dessas graviolas como você cuida de criança, porque graviola é uma... Olha, e onde é que tu vai se plantar a graviola? Vou plantar lá no Câmbito 200, da reserva indígena. É, na BR-174. Isso. Logo depois do presidente Figueiredo. Isso, exatamente. Não vá plantar na terra dos Oimiria Troarix, senão você vai sair de lá a cura de flecha. Faça o seguinte, vai plantar graviola lá em Itacoatiara. Alô, Itacoatiara, o maior produtor de graviola do estado do Amazonas, lá na região do Rio Araria, onde se produzem as melhores e mais saborosas graviolas aqui do estado. Sabia disso? Isso aí. É por isso que eu estou levando para lá, para plantar graviola. E dá dinheiro, sabia? Demais. A polpa da graviola, principalmente para exportação, o pessoal adora graviola. É isso que eu faço, é, é, você tem que pensar mais além. É, plantar, é, cupuaçu também, para depois armanizar a polpa. Porque quando acaba a safra, aí tu tem a polpa e sai mais um pouquinho mais cara. Você tem que pensar no lucro. Alô, Cepró, estão perdendo aqui um excelente consultor de assuntos agrários, hein? Deixa eu te falar uma coisa. E os gados, meu amigo? Os gados estão... As vaquinhas deram cria? Deram. Estão em lactação, já tirou leite, está fabricando queijo? Tinha sem cabeça de gado. Agora tem quantas? Eu estou com 130 cabeças de gado. É, é mesmo, rapaz. É, porque tem umas que deram umas... Não, mas cresceu bem. Exatamente. 30% de crescimento é bom, rapaz. É o restante, o que é, é macho? É para abate. Gente, boa! É. E o que está fazendo com os bezerros? Bezerros? Não, eu estou te... Tu está falando que tu é criador, eu vou te perguntar aqui. Eu estou. Estou exportando, né? Porque meu... O botei está em leilão agora. É o Cristiano que está te perturbando aqui? É, ele está falando aqui. Mas, eu vou levar ele lá para tomar leite de gado. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Tu fez a coisa certa, que é trabalhar honestamente para conseguir o dinheiro. Tem gente que quer conseguir na facilidade. É. Tem gente que pensa que a situação é... Quem já queria entrar o ano novo com um dinheirinho a mais, só que de maneira ilícita. Fazendo mágica, literalmente. Está por dentro desse caso, né? Quer ver? Vem comigo aqui, Márcio. 11h47. Obrigado, Carlinhos. Estava com saudade de você. 11h47. Me dá imagens na tela aqui do gerente da cachaçaria do Dedé, que segundo o meu amigo Ricardinho, é o Mr. M do Amazonas. Ele fez sumir mais de 80 mil reais. Márcio. Olha só. Achava que ia sair por isso mesmo. Achava que ia lá para o Baixo Amazonas, para Urucurituba, com oitentinha no voo. Só que não era dele trabalhar, que é bom. Você observa aqui nas imagens, olha. Ele tentando aqui... Ele manipulando as câmeras de segurança para esconder o que ele ia fazer depois. O resultado é que ele conseguiu 80, mais de 80 mil reais. Só que a polícia descobriu, a casa literalmente caiu e daqui a pouco nós vamos falar sobre esse caso em detalhes aqui no programa agora. São 11h48. Está na hora de Márcio Alasmar chegar aí, trazendo aquela dica para você que nos acompanha. Dia oficial de começar a dieta, hein? Perca 5 quilos ou mais e comece o verão com Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. Veja esse depoimento. Eu tenho um grande problema. Eu engordo e emagreço muito fácil. E aí, eu até consigo perder peso fazendo as dietas, mas o problema é manter esse peso, né? Aí eu comecei a tomar o Lipomax e eu consegui o que eu queria, porque além de perder todo o peso, que eram 12 quilos a minha meta, eu agora consigo manter isso, que para mim é o mais importante. Bom, o Lipomax eu adoro. Viu só? Lipomax funciona mesmo. Os comprimidos do Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para emagrecer ainda mais, substitua uma das refeições com o Lipomax Shake. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e já possui leite. Basta só adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. 11 horas 49 minutos, já já depois do intervalo tem destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Dois homens armados entraram em uma casa no Rio Piorini, zona norte da Catal e assassinaram a tiros um auxiliar de cozinha. Destaque de polícia que já já a gente conta em detalhes aqui no programa da comunidade. 11h49, a gente volta em instantes. E aí